E a que eu mais gosto, que é essa aqui, ó, é o Zero. Salve, salve galera, estou começando aqui um vídeo totalmente diferente de todos os vídeos que vocês já viram aqui no canal, agora nós vamos fazer vlog, está eu e meu parceiro Felipe aqui, nós vamos gravar tudo para vocês aqui na garagem, sobre os carros que estão fazendo, a rotina, enfim. A gente está indo lá para a garagem agora, tem uma sabedoria cabine dupla que nós estamos montando lá, já até dei início nela, eu quero mostrar para vocês como que vai ser a rotina na garagem, as instalações, os trampos que tem lá, enfim, vocês vão ficar por dentro de tudo. Espero que você comente aqui nesse vídeo o que você está achando sobre esse vídeo. É muito importante eu ficar sabendo se vocês estão aí gostando. O Felipe vai me ajudar e muito aqui agora, vocês vão ver ele demais nos vídeos. Você está enroscado agora, velho. Você arrumou para a cabeça. Eu tenho certeza que a galera aí vai gostar, então já se inscreve no canal, dá aquele like para fortalecer e fica ligado aí, porque vai ter muito, muito conteúdo daqui para frente. E se você não viu os vídeos anteriores, corre lá, tem os vídeos dos carros que eu já montei, mostrando detalhes, enfim. Se inscreve no canal, fica por dentro que agora é vlog. Vamos chegar? Foguete não tem ré. Aí, ó, foguetão para cima não tem ré. Já fica ligado aí que a gente vai chegar na garagem, agora eu já vou mostrar como que está lá. Galera, eu quero lembrar aqui também, se você não segue lá no Instagram, corre lá, André Palocco, segue lá no Instagram que você vai ver os stories do dia a dia, o que a gente está fazendo, o corre que a gente está fazendo, mostrando tudo em tempo real. Então, se inscreve lá e tem o Low Family Custom BR também, que é o da garagem, onde a gente também coloca os trampos lá. Então, já corre lá também e se inscreve para você ficar por dentro lá, porque lá aparece muita palhaçada também, né, velho? O dia a dia é monstro, galera, vocês têm que seguir lá só para vocês entenderem. Então, não perca isso aí, corre lá e se inscreve lá no Instagram também. Bom dia, mano! Bom dia! De boa? Tudo certo! Ó, estamos agora começando um vídeo diferente aqui no canal, vai ser vlog. Aí sim, hein! Top ou não? Agora, trabalha certinho aí que vai mostrar tudo, hein, mano! Olha lá o leãozinho lá, ó, riado já no chão, corolão do primo. E agora é o seguinte, vamos mostrar a garagem aqui para vocês, que normalmente vocês estão vendo isso aqui só por vídeo quando está montando um carro. Então, aqui, ó, o Saverinho do Severo está pulindo, está quase pronto. Aqui também, ó, o primo fez polimento, polimento, só trampinho, chique do primo. Esse gol está aqui para mim fazer a parte de elétrica. Quem me acompanha no Instagram sabe que esse carro já tem um tempo que foi montado, mas ele está com problema de central. Então, eu não vou nem citar nome de central nem nada aqui, porque eu estou esperando resolver isso aqui para ver como é que vai ficar. Então, ó, é o gol do meu parceiro Guilherme Zilli. Montei cofre limpo, olha aí, ó. Então, isso aqui está aqui, nós estamos mexendo, conectando o computador, fazendo acerto, enfim. Parte de acerto de elétrica, esse cofre, toda essa instalação foi feita já tem um tempo. Esse aqui é o foco, galera. Essa semana nós estamos montando essa saveira. Já está tudo sem suspensão original, que o Garrou já tirou ela para mim, ó. E agora a gente vai fazer a instalação dela, que está tudo aqui em cima da banca, ó. Eu deixei aqui já para mostrar para vocês. Amortecedor, cilindro, as bolsas dianteiras e as traseiras nós vamos usar a bolsa gomada, porque tem um som aqui, ó. Tem bateria, módulo e aqui vai a caixa de som. É bem pesado o som dele, então, por isso que nós vamos usar essas bolsas aqui, mini C25 e dois compressores. Sistema de sensor de posição, esse kit é o kit iHide Sensor, meu, é o top. Que nós vamos colocar aqui, como sempre, como de costume, colocar um material, um equipamento 100% aqui. Está ali também. Olha lá, ó. Isso aqui tem história, galera. Isso aqui eu vou fazer um negócio à parte para mostrar para vocês. Eu não tenho tempo de mexer nele, é por isso que ele está assim mais de um ano, que eu já comecei, ó. Motor turbo, ingeção eletrônica. E anda, tá? Agora é o seguinte. Logo menos eu vou dar sequência nesse projeto, vai trocar as rodas. A cor eu estou pensando em trocar também, eu estou definindo certinho. Tem muita coisa para vir pela frente aí, galera. Então, o foco agora é nós terminar essa saveira. Hoje é sexta-feira. A semana foi muito corrida. Até porque é hoje que eu estou iniciando esses vídeos. Já deixa aqui no comentário tudo o que você está achando desse vídeo aí. Como que está ficando. E daqui para frente eu quero melhorar cada vez mais aí a qualidade para vocês. Beleza? Então, vamos meter em marcha. Olha, agora nós temos um ventilador aqui, ó. Não vamos passar um pouco menos de calor. Iluminação para cá, que a gente não tinha também. Hoje foi o dia das contas, né? Vai ficar top, hein? Olha como é que está ficando aqui. Ainda está sem nada. Dá um afastado para vocês verem, ter uma ideia de como está ficando. A mesa está pronta. Aqui é a mesa. Bora? Está ficando do gosto, né? E você, não vem aqui ainda? Vem aqui conhecer. Vem aqui conhecer. Sabadão é dia, hein? Sabadão é o dia que todo mundo encosta aqui. O primo, meu, quer lavar um carro, ó. Você quer lavar seu carro, já chamo o primo aí no Instagram dele, hein? Para lavar o Instagram dele. Primo Polimentos. Já agenda para lavar seu carro no Sabadão. Fala aí, você já conhece a garagem. Meu, está ficando da hora. Tem vaga, primo, para lavar? Tem. Sábado está sossegado ainda, dá para trazer carro aí. É. Chama lá no Instagram, já combina com ele. Vem aqui tomar uma copa com nós. Morou. Vamos ver como está ficando. Vamos lá agora, lá para onde a mágica acontece. Estão os amortecedores da Saveiro. Todo o sistema. O André vai fazer a troca dos coxinhos superiores da dianteira. Que estava ruim. O coxinho está cansado. Tudo deformado já, ó. Isso aqui tira a cambagem do carro e tal. Dá barulho também, às vezes, né? Dá barulho. E agora a gente vai colocar novo Axios. Que é a original. Importante. Enrolamento novo. Novinho. O que você está fazendo aí, tio? A gente vai trocar a bieleta aqui, ó. Está novinha. Zero original. Porém, ela é grande, ó. Aí, o que acontece? Quando o carro está no zero, a barra estabilizadora encosta na semi-eixo. Então, para eliminar isso, ó. A gente coloca essa uma, que ela é o mesmo padrão da original, só que ela já é mais curta, ó. A gente substitui. Aí, cabe problema. Quando o kit padrão chega no zero, o eixo não encosta na barra. E aí, nesse caso, não consegue baixar mais o carro. Não, e não consegue andar baixo, né? Porque o eixo fica pegando na barra. Então, a gente já está, ó. Estou indo, colocando novinho. Tem que precisar também, a gente vai ter para vender aí. Para saber o V5 para cima, é só por. A gente tira a original, coloca ela. Vai estar já no tamanhinho original, mesmo encaixe tudo. Precisa adaptar nada, só tirar um e colocar outro. Tira um e pôr a outra, mais curta. Serve para outro tipo de carro ou não? Só para saber mesmo? Ah, acho que talvez o Jetta, o Bolo, o Fox. Esses carros dessa linha da Golx, que usam esse mesmo amortecedor. Esse mesmo sistema com bieleta aqui, ó. Certo. Golf. Então, beleza. Quem que te precisa aí, galera? O Golf Sapão, talvez não. Porque ele... O Golf não dá porque ele é ligado na bandeja. Mas essa linha mesmo de Golf, Goiás, de Sabeira, de 5, enfim. Beleza. Beleza. Então, está tendo para vender? Tem também. Se precisar, pode chamar inbox lá no Instagram, lá. Ou entra lá no site. Entre em contato. Chama lá que a gente desenvolve. Mas já instalou? Já, é 5 minutos. Olha, solta o parafuso embaixo e em cima. Qualquer um faz, né? Se tiver a chave 17 ali... É o melhor de tudo, né? Não precisa adaptar nada, né? É, dá uma diferença que a gente... É uma solda, ó. É original. Fala bem. Já aqui, fábrica, perfeita. Não precisa cortar, soldar, emendar no meio e forrer o lixo que está quebrando, né? Ó, tudo originalzinho. Isso é o melhor de tudo. Sem adaptação. Realizando aqui a instalação da bolsa. O sensor já está ligado. Deixa eu vim desse lado aqui pra mostrar certinho. O sensorzinho já está no lugar. Está pronto, já está regulado, tudo certinho. A gente usou o macaco ainda. Erguei o tudo aqui. Erguei o baixo e já fiz simulação. Está tudo... Perfeito. Ah, você usa o macaco pra medir o curso do... Total de... Eu faço a simulação antes de pôr o carro no chão. Como ele estivesse todo baixo. O sensor tem a posição certinho. Tem que pôr ele aqui pra funcionar certo, né? Na hora da instalação, então... Eu vou até mostrar pra vocês aqui... A posição desse sensor. Pra quem já instalou, às vezes aí teve dificuldade. Assim como eu já tive também, né? No começo. Ele tem que ter uma posição exata, senão não faz a leitura certa da altura, né? Olha como que ficou a instalação, ó. Aqui a bandeja, balança, cada lugar tem um nome isso aqui, né? A gente chama de bandeja. Conforme ela ergue aqui, ó... Ela empurra a haste pra cima e o sensor tá aqui, ó. Já numa posição que nada vai tocar nele, ó. Nem a barra aqui, né? A estabilizadora, nada. Nada toca nele e aqui tá tudo certinho. Então, ó, aqui tá o carro todo alto, ele fica pra baixo. Quando o carro tá todo baixo, ele fica o inverso aqui, ó. Então, ele... Você programou a altura. Aqui, toda vez que você apertar o botão da altura 3, por exemplo. Enquanto ele não parar nessa posição, a bolsa fica encheira, abaixando até ele acertar a altura. Tá aí, instalação do sensor. Ficou top. Padrão original. Aqui, ó, fio certinho, mangueira. Mangueira da bolsa aqui, ó. Sem risco de cortar a mangueira, rodar a bolsa. Tudo presinho, certinho. Fazendo suporte aqui da bolsa gomada que a gente vai colocar na traseira. Como a conexão sai em cima, a gente tem que fazer o suporte. Fiz uma chapinha pra fixar nela e rosquear no carro, assim como a gente rosqueia a bolsa normal, que já vem o furo descentralizado. Então, olha aqui como é que ficou. Agora a gente vai soldar essa porca lá na carroceria do carro. A gente corta o copinho, solda ela lá e a gente vem e rosqueia a bolsa aqui, ó. Ficou, né? Fora do centro aqui, pra livrar a conexão. Vamos fazer essa parte agora. A gente já finaliza a instalação das bolsas. Ó, a gente cortou isso aqui. É a parte de baixo aqui do copinho, ó. Que guia a mola. Ele vai aqui, assim. Então, a gente tirou pra poder soldar no lugar essa peça aqui que eu vou pegar. A gente corta, tira essa, vem e coloca essa no lugar lá, ó. Ela dá o mesmo diâmetro, ó. Coloca ela lá e dá dois cordão de solda aqui em volta pra ficar fixo. Aí vai ficar o furo com a rosca da porca pra dentro. A gente só vai vir e rosquear aqui, ó. A chapinha que a gente fez. E aí vai rosquear lá no carro, ó. Beleza? Então vamos soldar. Ó, assim ficou soldado já, ó. Ó, o furo tá aí embaixo pra rosquear o suporte. Ó. Só pôr a bolsa. Não, só pôr a bolsa. Transcrição e Legendas Pedro Negri